Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sim, no vídeo passado a gente falou de flexão normal Então a partir daquele vídeo decidimos mais fazer um novo vídeo de 3 flexões Vamos fazer 3 flexões diferentes Aberto, fechado e mais um outro que queremos aqui mostrar Bem, pessoal, o vídeo passado foi bem visto ali, de flexões normal A gente mostrou ali como fazer as flexões com uma só flexão Então, no vídeo de hoje vamos falar mais de 3 tipos de flexões Uma flexão fechada, a flexão normal e a flexão aberta Para arrebentar o vosso peito Então, pessoal, sem mais de longas, antes que a gente comece com o vídeo A gente gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar um comentário Como ficou o vídeo e não esqueçam aí de clicar no botão gostei E, pessoal, bora para o vídeo Vamos a ver Bom, pessoal, o vídeo passado a gente fez uma flexão normal A gente fez uma série de 10 repetições da flexão normal E o vídeo de hoje a gente vai fazer aqui basicamente 3 séries de 10 repetições para cada flexão Bora queimar o nosso peito Bora a gente estragar o peito Então, a primeira flexão vai ser o peitoral bem fechado O peitoral diamante A gente vai fazer aqui um peitoral diamante Então, o que eu tenho que fazer aí é só Fazer uma posição de diamante aqui Depois apoiar aí o chão Vamos fazer este tipo aqui 10 repetições Depois, sem parar Vamos a gente continuar com a flexão normal Também 10 repetições E, de seguida, vamos fazer também 10 repetições da flexão bem aberta Bora? Vamos a isso 10 Bora, vamos bateria Bora Bora Vamos continuar Agora vamos bater o aberto Demais É isso aí pessoal Vamos fazer Agora Mais velocidade E menos repetições Bora Desta vez A gente não vai parar No weakness Desta vez Agora Desta vez Vamos parar Vamos parar Vamos fazer 7 push-ups E 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 Vamos reduzir os repos e vamos fazer as rápido que podemos. Vamos começar! Vamos! Isso aí! Ata uma série! Bora! Ata uma série! Vamos queimar! Vamos protender! Só com isso estou aqui todo eu! Bem chapado! Bora! Vamos col BRA. Vamos! Continua! 开bra. Demais. 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 Nesse. Aí tem um desespero. É isso aí pessoal. Como vocês puderam ver. Três flexões. E três séries. De dez repetições. Entendi. Cheguei até o meu ponto. Parei. E não consegui. É isso aí pessoal. Vamos ver o resultado atingido. Hoje. Em menos de cinco minutos. Com muita velocidade. A gente conseguiu trabalhar. O peitorado. É isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí. O like. Comentem aí embaixo. Como é que ficou o vídeo. Comentem aí. Como é que ficou o shape. E se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Até agora. E. Se vocês gostaram do vídeo. E até agora. Não se inscrevam no canal. Por favor. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. E até o próximo vídeo. 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 Tchau. Tchau. Obrigado.